Foram ao Morumbi e viram um primeiro tempo muito feio, truncado, onde aconteceu a maioria das 72 faltas assinaladas durante o jogo. Em compensação, o segundo tempo foi sensacional. As primeiras alegrias foram do Corinthians, que em menos de 20 minutos fez 3 a 0. Luiz Carlos Vink cobrou falta da direita e Rivaldo subiu livre para cabecear bonito. Era o primeiro, 1 a 0. Bom, depois Viola recebe e invade a área tentando passar entre dois adversários. É derrubado. Pênalti. Valber cobra com categoria e faz o segundo. O terceiro também poderia ser de pênalti se o juiz Oscar Roberto de Godói tivesse assinalado este de Ricardo Rocha em Rivaldo. Mas o gol veio de outro jeito. Viola cruza da direita, a zaga rebate. Zé Elias pega a sobra, limpa o lance e bate cruzado. Um golaço. 3 a 0, Corinthians. O jogo parecia definido, mas o Santos se repaz do susto e encontra forças para reagir. Na cobrança do escanteio, Galo sobe livre e cabeceia no campo. 3 a 1. Gol do Santos. Galo de cabeça. Cinco minutos depois, Índio ganha no meio-campo e lança ao mirro. O ponto avança com velocidade. Ronaldo sai do gol, mas não evita o cruzamento. Guga entra de peixinho e faz o segundo do Santos. Gol do Santos. Guga. A partir daí, o time da Vila Belmiro imprime pressão total em busca do empate. Galo não leva sorte nessa cobrança de falta que bate na trave. Até o final, o goleiro Ronaldo, que completava 26 anos, teve muito trabalho. Ele se esforçou tanto que quase desmaiou depois do arquivo final. O Corinthians considerou que sair na frente neste grupo foi um passo quase que decisivo para quem quer chegar à final. Já o Santos garante que isto é precipitado e confirma que ainda está na briga. Essa derrota não vai nos abater, porque temos cinco jogos ainda pela frente e temos chance ainda de chegar à final. O que é o momento do ingresso 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 do ingresso